Pelo visto você terá que usar a sua última alternativa Você cede ao pedido dele Diga então Halakar, se é que é esse o seu nome O que você quer tanto conversar comigo? Então o soldado Halakar diz Não vim aqui para matá-lo ou derrotá-lo sargento Estou aqui com o intuito de selar uma união O senhor é subestimado pelo exército de Ibaden O que eu venho oferecer ao senhor é uma chance de mudança Eu quero que o senhor lute pelo lado certo O lado que luta por um ideal ao invés do extermínio Um lado que luta pela liberdade ao invés da opressão O lado que luta para se manter vivo e não para conquistar outros povos Então por que você queria me envenenar? Eu sabia que se a sua missão não fosse concluída com sucesso O senhor seria banido do exército de Ibaden E seria mais fácil convencê-lo a se juntar a nós Depois de ter sido libertado das amarras do exército Peço perdão Foi um erro tentar adormecê-lo contra a sua vontade Mas entenda Nesse momento somos lados opostos de uma mesma guerra Você acha que eu trairia o meu rei e a minha divindade? O que o seu rei fez por você? O mandou para missões suicidas durante anos? Sargento Eu proponho que o senhor continue lutando em nome de seu deus Mas outra batalha Em pouco tempo virá a maior de todas as guerras Uma batalha que não diferenciará de que reino o senhor vem Ou a que Deus segue Nessa batalha Elfos, anões, humanos e orques Todos lutarão unidos para defender as suas vidas O deus da destruição já escolheu seu campeão Se ele tiver sucesso Todos morreremos Se ele tiver sucesso Não existirá mais nenhum reino Se ele tiver sucesso Até os deuses serão destruídos E nada sobrará Mentiroso Não existe poder nesse mundo Capaz de destruir um deus Principalmente Beatur Muito do que lhe foi ensinado está errado, Sargento Você recebeu somente ódio E propaga todos os cantos do mundo Este mesmo ódio Eu sei que o senhor veio aqui Com o intuito de caçar orques Mas não conseguiu encontrá-los, não é? Os próprios habitantes do vilarejo de Raida Acolheram os refugiados São todos meio orques Que fugiram do território de Escória Meio orques que eram escravizados E fugiram para um lugar onde poderiam existir em paz Os moradores do vilarejo Sabem como é ter que fugir para não morrer Abandonar a terra para fugir da violência E agora mesmo Os habitantes do vilarejo Escondem mulheres e crianças refugiadas O vilarejo de Raida É um diamante raro E em meio a lama Que é esse reino Mas se juntarmos forças Poderemos juntos Criar uma sociedade de valorosos guerreiros Guerreiros sagrados Que combaterão com mãos livres Este reino que tenta governar com mãos de ferro A escolha é sua, Sargento Sei que sozinho não conseguirei defender o vilarejo inteiro O senhor é o único que pode ordenar Que todo o agrupamento retorne à cidade de Ibaden A decisão é sua, Sargento Você pode mandar o exército invadir o vilarejo E nada eu poderei fazer Ou o senhor pode se unir à nossa causa E combater este reinado genocida Até o fim de seus dias Ao amanhecer estarei no vilarejo Caso o senhor venha sozinho Será muito bem recebido E se vier acompanhado de seu exército Sinto que estará jogando fora Uma grande chance de poder continuar a lutar Até o fim de seus dias A decisão é sua Você, incrédulo e duvidando de tudo que acredita Fica imóvel Enquanto vê um soldado Alakar se afastando na noite Até perder-se de vista Agora a decisão é sua Se prefere atacar o vilarejo para destruir os orques Com o agrupamento militar assim que amanhecer Você clica aqui Se quiser dispensar todo o agrupamento E mandá-los de volta à cidade de Ibaden Para ir sozinho ao vilarejo Você clica aqui E manda-los de volta à cidade de Ibaden